Que susto, Liza! Eu pensei que fosse um ladrão. Você é uma traidora. Por quê? Vai, confessa. O que ela te deu em troca? O que ela te prometeu? Pelo amor de Deus, Isabela, o que você tá falando? Eu sei muito bem o que você tava fazendo dentro do carro da Regina. Você assinou o documento repassando a administração dos bens que meu pai deixou pra mim. Pelo amor de Deus, você viu o que aconteceu? Eu não assinei nada. De onde você tirou essa ideia? A Manuela que me contou. Você acha que depois de tudo que aconteceu, eu faria uma coisa dessa? Isabela, eu não assinei nada. Eu sempre fui fiel ao seu pai, ao seu Orlando, que Deus o tenha. Eu nunca faria uma coisa dessa. Nunca daria esse gostinho pra mim. Se não foi você, quem foi então? Até assinatura de testemunha tinha? Eu não sei como ela fez isso, mas ela me enganou o seu pai com aquela falsa gravidez. Produzindo seu nascimento com resistência ao hospitalar e tudo. Ela pode fazer qualquer coisa. Ah, mas eu não tô acreditando. Aquela mulher não vai ficar com a minha... Por quê que você... Eu mesma vou dar um jeito nisso. Cuidado, minha irmã. Cuidado. Bom, gente. Eu postei alguns vídeos, né? Mas eu falei que eu não ia postar porque o meu PC ia pra manutenção. Só que o cara chegou... Vai vir só depois. Então eu gravei um vídeo rápido, logo pra vocês não ficarem sem. E eu gravei um vídeo aparecendo eu e a Marina. A Marina oficial mesmo. Só que tava dando direitos autorais. Então eu assisti pra minha mãe fazer. Pra que não ficasse faltando nenhum vídeo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.